E aí, é a DJ Fran Moraes, mané! Entendeu? Entendeu? Pedra exclusivo, DJ Fran Moraes O sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam pra bela Mas ganhei o estresse que a semana teve Hoje é bailar o emendado na Reve O sabadão desse, uma lua dessa Todos os caminhos te levam pra bela Mas ganhei o estresse que a semana teve Hoje é bailar o emendado na Reve Hoje é bailar o emendado na Reve E aí, DJ Fran Moraes, pode avisar que acabou a água do baile Ela tem de 19 pra beber Vê se pode, quer se envolver Eu me encemei Lá no passado eu toquei Um bode de água e presemei Acabou a água, toma banho de leite Leite cat, toma banho de leite Leite cat, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite cat, toma banho de leite Leite cat Ela tem que mamar Ela tem que mamar Ela tem que mamar Vai beber Vai beber Vai beber Leite de pau Vai beber Vai beber Leite de pau Vai beber Leite de pau Vai beber Ela tem que mamar Vai beber Vai beber Vai beber Vai beber Leite de pau Vai beber Vai beber J.Fran Moraes, mané, entendeu onde tem teu?